Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Avon da campanha 3 de 2022. Na capa temos aí o lançamento, o novo surreal, já pensou em abraçar a esperança que vem com o Natal? Então vamos ficar aí por dentro de todas as promoções e lançamentos nessa campanha aí que é de Natal da Avon. E já temos aí, olha só, o lançamento, o novo surreal Love Garden por R$ 54,90. Vai aí a Del Colônia com a sacola de presente pronto para presentear. Já aqui temos uma segunda opção, olha só, que vem aí com esse creme corporal por R$ 99,90 e acompanha aí uma caixa de presente exclusiva. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. E qualquer produto Avon pode se tornar presente, olha só, na compra de qualquer produto da revista mais R$ 1,99, leve uma sacola P. E tem aí várias outras opções que você pode estar adquirindo da linha rosa ou da linha cinza, caixas e sacolas, tá? Para presentear aí nesse Natal. Aqui temos o surreal Utopia por R$ 59,90. Já aqui temos o surreal Magic com esse lançamento aí, olha só, o sabonete líquido exclusivo. Mais sacola por R$ 69,90. Aqui temos esse lançamento também, 300 km por hora surfer, por R$ 54,90. Aqui temos o 300 km por hora turbo, olha só, por R$ 69,90. Aqui o Black Essential, bem bacana esse kit, por R$ 74,90. Já aqui temos outra opção, o Black Essential Dark, olha só que bacana. Sabonete aí, formato de game, por R$ 159,90. É uma mini caixa, na verdade, de som, olha só, com ventosa. Eu achei que era um sabonetezinho, mas parece, né? Mas enfim, é uma mini caixa, gente, de som com ventosa. Caro, né? Para um sabonete. Aqui, encanto. Olha só, o presente encanto irresistível e poderosa. O R$ 64,90. Vem com necessaire encanto. Já aqui, olha só que ótima opção também de presente. Encanto, vem aí com essa esponja, por R$ 59,90. Aqui temos mais uma opção encanto, com esse lançamento atraente e deslumbrante, por R$ 47,99. Vem o hidratante e o spray corporal. Já aqui, temos, olha só, fascinante e sofisticada, com duas opções. O hidratante com sabonete cremoso, com duas unidades, você paga R$ 42,99. Mas se você quiser a loção hidratante de 200ml e o creme para as mãos, você paga R$ 29,99. Aqui, temos aí esse presente encanto, trio de loções, por R$ 29,99. De 80ml cada um. E aqui temos, olha só, creme para as mãos, por R$ 25,99. Também em três unidades, tá? De 30 gramas cada. Aqui, a caixa de sabonete encanto, com sabonete sortidos, por R$ 15,99. Avonquer, olha só, erva doce, embalagem decorada especial, por R$ 27,99. A Avonquer Baby, calme, por R$ 56,90, vem colônia, sabonete líquido da cabeça aos pés e loção hidratante para o corpo. Já aqui, temos uma opção Mickey Mouse, por R$ 45,99. E da Minnie, também, olha só, também pelo mesmo preço. Aqui, temos o Cegno, sucesso, por R$ 109,90. Vai o Weld Parfum e o shampoo cabelo e corpo, numa sacola de presente exclusiva. O Cegno, também, olha só, o tradicional, tem promoção, tem presente, por R$ 129,90 e acompanha aí, necessaire. Aqui, olha só que lindo, também, essa opção. O Harry Flowers, por R$ 109,90. Vai necessaire, também, olha só, em formato, aí, com desenho de uma flor, bem bacana. O Exclusive, por R$ 99,90. Aqui, o Far Away, por R$ 27,99. Vai o sabonete cremoso, com duas unidades e loção perfumada. Já essa outra opção, que é o mais completo aí pra você, um luxo aí, por R$ 189,90. Olha só, olha só, todos os itens que vêm aí, no seu presente. Aqui, o Far Away. Miniaturas de 25 ml, por R$ 75,90. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? Pra ficar por dentro de todas as promoções e lançamentos. E se você já é inscrito, capricha aí no super like, que é pra me motivar a fazer novos vídeos aqui pra vocês. E o melhor, vocês não pagam nada, então, não tenham medo de se inscrever aí no canal, tá? Olha só, o presente Far Away Band, por R$ 75,90. Aí temos essa outra opção. Olha só, por R$ 229,90. Olha só, com o Del Pafan, sabana de figel de limpeza corporal para banho, loção perfumada para o corpo. Tem a bolsa Far Away e a caixa de presente. Já aqui, temos Far Away Glamour. Também com, olha só, duas opções. E aqui, temos o Imari Rouge, por R$ 59,90. Aqui, o 015 e o Spirit for Men, por R$ 42,99 cada. Aí aqui, o 015 tradicional. Por R$ 42,99. Aqui, o Musky mais Intense. Por R$ 39,99. Vai o shampoo cabelo e corpo e o Del Colônia, tá? Aqui, o por Blanca Noite, embalagem decorada especial. Por R$ 39,99. Aqui, Petit. Por R$ 34,99. Temos essa outra opção também, olha só. Por R$ 54,90. Com duas colônias, tá? Petit. E Fru Fru. Aqui, a Braça Nova Linha, Brilhante. Então, vamos verificar aqui, olha só. Esse presente. A máscara mais vendida, olha só. R$ 129,90 esse presente brilhante e especial. Tem todos os itens aí do seu presente na tela. Aqui, tem promoção. Então, vamos dar um zoom pra estar verificando aí todos os itens. Lançamento. Olha só. O presente é Avon. Color Escape ou Sunset. Aqui, tem outras opções. Cada um, olha só. Cada presente, você leva por R$ 74,90. Tá? Vai uma máscara e aí uma paleta de sombras. Já que o Rebel, olha só. Ou Rebel Diva, tá? Por R$ 59,90. Aqui, tem promoção no Gold e o tradicional por R$ 59,90. Aí, aqui tem promoção no Surreal. Você escolhe aí o seu, tá? Por R$ 54,90. Só o Magic ou o Garden está promocionado. E aqui, o lançamento Love Garden. Também está aí por R$ 54,90. Aqui, Luisa Brunet. Tem aí o Luisa Brunet. E o Poderosa por R$ 51,90. Aqui, tem Mulher e Poesia. Você escolhe Garota de Ipanema ou Morena Flow por R$ 54,90. Temos Petit, Florett ou Bi por R$ 23,99 cada. O Imari, Elixir, tá? Tá por R$ 39,99. Cristais, aí os clássicos da Avon. Tem Toque de Amor, Charisma, Topaze. E o Sweet Honest por R$ 23,99. Temos promoção aqui no Pur Blanca Maia Essence por R$ 33,99. Aquavibe por R$ 43,99. Você escolhe aí a sua fragrância, olha só. Ah, esses não estão promocionados. Olha só, somente aí o Baby Smell de 1 litro está promocionado. Agora aqui, o de 300ml, sim. Você pode escolher aí entre a sua fragrância favorita. Olha só, tem nova embalagem de lavanda. Um sai por R$ 18,99. Dois, sai por R$ 15,99 cada. Aí aqui tem o Atracto em promoção por R$ 72,90. Promoção aqui no 300km por hora. Por R$ 54,90. Tem o Virtual Adrenaline Nitro ou Sulfer. Promoção aqui no 015 London ou tradicional por R$ 35,99. Exclusive em Blue por R$ 62,90. Aqui tem os Musky. Você escolhe entre o Fresh ou o Marine por R$ 33,99. Olha só, aqui. O Avon Homem tem um Combat, o Aqua ou Active. Leve 3, pague 2. Cada um sai por R$ 15,33. Mas você tem que levar 3, se levar somente 1 unidade, não está promocionado. Aqui tem promoção no Desodorante Aerosol. Olha só. Aqui o Zondute. Por R$ 14,99 cada. Já aqui, os Rolons estão promocionados. Levando 4, paga 3. Cada um sai por R$ 4,94. Lembrando que somente 1 unidade não fica promocionado. Já aqui tem promoção também nos Rolons. Olha só. Aqui os masculinos. E femininos. Levando 3, sai por R$ 4,99 cada. Aqui temos os sprays promocionados. Levando 3, sai por R$ 4,49 cada. E os em creme, levando 4, paga 3. Sai por R$ 4,49. Uma unidade paga R$ 5,99 cada unidade, tá? Aqui temos os em creme com aplicador. Levando 3, você paga R$ 6,99 cada. Aqui, sabonete líquido íntimo. Tem o neutral ou calme. Olha só. Na compra do sabonete Calma Neutral de 250ml, leve o sabonete de R$ 125,00 da mesma fragrância, grátis. É mega oferta. Ele tá por R$ 17,99. Você compra aí o de R$ 250,00 e ganha aí o de R$ 125,00. Aqui tem a máscara de tratamento por R$ 24,99. Caixos fabulosos. Tem promoções aqui também de shampoo. Olha só. Condicionador. E o condicionador de limpeza. Aqui, nutrição completa. Shampoo e condicionador promocionado. De 750ml a embalagem. Aqui tem essa máscara também de nutrição completa por R$ 24,99. E a ampula, levando duas, sai por R$ 6,99 cada. Aqui, a máscara também de reconstrução extrema, promocionada. E o shampoo e o condicionador. Aqui, as cápsulas de brilho por R$ 14,99. E tem shampoo e condicionador aqui do Lutraliso promocionado também. Aqui tem mega oferta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos óleos reparadores de tratamento. Tem um hidratante e restaurador e bifásico por R$ 19,99 cada. Aqui tem um spray de tratamento por R$ 32,99. E o anti-caspa shampoo 2 em 1 por R$ 14,99. As colorações, olha só. Você escolhe aí a cor, tá? Por R$ 11,49 cada. Aqui para o rosto. Clay Skin. Tem gel secativo. E a loção tônica promocionada. O sabonete esfoliante, o sabonete facial, olha só. Por R$ 16,99. O gel de limpeza facial não tá promocionado. Somente aí o sabonete facial esfoliante. Aqui temos a máscara facial preta com carvão. Por R$ 19,99. Essa máscara holográfica, vamos ver. Tá promocionada por R$ 14,99. E a máscara facial removedora de cravos também. Aqui os cremes, olha só. R$ 30,00. Mais dia ou noite. Levando duas unidades para pagar R$ 62,90 cada uma. Você pode levar dois dias ou dois noites, tá? Você escolhe aí um dia ou uma noite. R$ 45,00 mais e R$ 55,00 mais também está promocionado. Aqui temos o Power Serum Renovador por R$ 125,90. O Dudo e Tratamento Cosméticos por R$ 47,90. O Concentrado Facial por R$ 109,90. E aqui tem um passo a passo para experimentar. Três itens, você paga aí R$ 86,90 no kit. Aqui Renew Serum Antirrugas por R$ 125,90. As máscaras, olha só. Você escolhe a argela, platina ou a niacinamida por R$ 37,90. Tem aí a purificante, a efeito pin-off ou uniformizadora. Você escolhe aí o tratamento. Vitamina C, Super Concentrado Antioxidante por R$ 89,90. Tem um gel, olha só, de limpeza facial por R$ 9,90. Menorzinho. Água micelar revitalizante por R$ 33,90. Aí aqui tem essa promoção, passo a passo verão. Três itens por R$ 89,90. Olha só a praticidade que faltava de protetor solar facial, ou facial não, spray, mas é facial mesmo. Por R$ 55,90 tem o modo de uso, fórmula spray invisível. Aqui o de 70, faltou 70, mate ultra leve por R$ 38,90. Promoção aqui, no creme facial hidratante por R$ 14,99. Aqui a Avon Care também, dia ou noite, por R$ 12,99. Tá tendo essa promoção aqui, passo a passo a Avon Care, por R$ 32,99 o kit com três itens aí. Tem que adquirir pelo código do kit, tá? Promoção aqui também, olha só, no uniformizador por R$ 15,99. Menor preço do ano aí, nas máscaras, aloe vera. Por R$ 9,99 cada. Aí aqui tem promoção, no Melaleuca, por R$ 8,99. E o pepino e aloe vera, também está promocionado aí. Os de 750 ml, os hidratantes, tem aí de água de rosas, óleo de abacate por R$ 24,99. Assim como tem o de óleo de coco. Aí tem aqui também o de manteiga de cacau e o de macadâmia. Por R$ 32,99 você pode levar o SOS clareador ou o SOS firmador. Aqui o creme para as mãos Avon Care. Tem de óleo de abacate, erva doce e lavanda ou macadâmia, por R$ 8,99 cada. Sabonete líquido, aí para as mãos refil. Tem de erva doce e erva doce e lavanda, por R$ 15,99 cada um. Luvas de silicone, por R$ 13,99. Aqui, Avon Care Baby, shampoo 2 em 1, por R$ 19,99. E a colônia, por R$ 23,99. Aqui tem protetor solar Baby ou Kids, por R$ 32,99. Aqui, protetor solar fator 30, você escolhe esse que é o corporal, o facial ou o 2 em 1, por R$ 23,99 cada. O fator 60, aí 2 em 1, rosto e corpo, está por R$ 47,99. Aqui, na compra de um protetor solar rosto, o fator 50, você leva uma água micelar grátis. O protetor está por R$ 38,99. Aqui, o creme depilatório para o corpo ou rosto, levando 2, sai por R$ 15,99 cada. Fotoworks, tem promoção, então vamos dar um zoom aqui, olha só. Você escolhe aí o seu tratamento e paga R$ 9,99 em cada. Aqui, da linha Encanto, está tendo essa promoção por R$ 28,99, os hidratantes. Aí, aqui, na compra do óleo corporal, leva uma caixa de sabonete da mesma fragrância grátis. Olha só. Aqui, o óleo corporal, olha aqui, eles aqui, tá? Para quem tiver o interesse, paga aí R$ 47,99 e ganha uma caixa de sabonete. Já aqui, delícias. Todas as cores aí na boca, na tela. Por R$ 14,49. Aqui, tem por R$ 9,99. Olha só. Você escolhe aí a cor. Leve qualquer batom aí dessas páginas. Olha só. O segundo sai por R$ 6,99. O primeiro, você pode estar pagando R$ 12,99, esses daqui. Ou, paga nesses daqui, olha só. R$ 10,49 e o segundo sai por R$ 6,99. Vale a pena estar adquirindo um 2, né? O brilho roleta aí por R$ 8,99. Tem tutti frutti ou morango. Menor preço do ano aí no queridinho. Então, por R$ 10,69 cada. Aqui, o lápis delineador por R$ 6,99 cada na compra de duas unidades. É mais de 40% de desconto. Tem itens promocionados aqui para a sua unha. Então, vou passar aqui bem devagarzinho. E qualquer coisa, é só pausar o vídeo para estar verificando aí as promoções. Temos aqui as cores dos esmaltes. Olha só. Cada um sai por R$ 3,89. Já aqui, o pó está por R$ 8,99. Vou estar dando um zoom, olha só. Você escolhe aí o seu tom no pó compacto facial. Na compra de um prime ou um iluminador ou uma base líquida mata e real, a segunda sai por R$ 9,99. Eu vou estar dando um zoom, né? Caso alguém queira, olha só. Lembrando que os itens não estão promocionados, levando uma unidade só. E só o segundo aí, se você levar a segunda, você paga R$ 9,99 em cada. Aqui tem um corretivo mútuo em bastão por R$ 12,99. Aqui, a base em bastão. Todos os tons aí ao lado. Por R$ 17,99. Olha só. A cada duas makes para os olhos das páginas, grátis um batom surpresa. É das páginas 174 a 179. Então, comprou, ganhei um batom surpresa. Aqui está valendo, olha só. A máscara para cílios por R$ 10,99. Tem aqui a máscara extra volume, por R$ 14,99. Promoção também aqui, no lápis de sobrancelha, por R$ 8,99. Aqui, o delineador retrátil para olhos, por R$ 10,99 cada. E delineador, olha só, líquido. Você comprando dois itens aí de make dessas páginas, você ganha um batom surpresa. Aqui tem o delineador por R$ 14,99. Aqui, o gel de limpeza, por R$ 23,99. E o micelar lenços, por R$ 25,99. Água micelar, por R$ 22,99. Efeito mate. Condicionador labial, por R$ 38,90. Aqui, o pó compacto transformador, por R$ 74,90. Batom líquido, pó stay, por R$ 30,99. Aqui, na compra do batom, para cremoso, que não está promocionado, você ganha aí um esmalte surpresa, olha só. Então, vamos ver aqui as cores, né? E os códigos. Aqui tem promoção. Nesse batom aí, ultramatte, por R$ 19,99. Mais promoção aí de liquida make. Olha só, até 44% é de desconto. Aqui não está promocionado, aqui, olha só. Sombra retrátil, você escolhe aí a sua cor, por R$ 27,99. Aí a máscara Power Stay, por R$ 35,99. Aí tem promoção aqui na Super Extend, por R$ 24,99. Leve qualquer máscara aí destas páginas. A segunda sai por R$ 19,99. Tem aí esse novo. Que é o volume aí, para cílios Prime. Aqui também tem essa promoção, levando duas unidades desses itens. Aí você paga R$ 17,99. Aqui os esmaltes cristais. Por R$ 13,99. Tem aqui o Progel. Por R$ 12,99. Promoção aqui no Corretivos, olha só. Levando dois, você paga R$ 17,99 cada. E o pincel, língua de gato, está por R$ 34,99. Aí aqui tem base. Ultramatte, de pó compacto promocionado. Levando as duas unidades, os dois itens. Você paga R$ 58,98 cada kit. Aqui tem esse menor preço, a paleta. Olha só, essa paleta aqui. O blush, o blush iluminador e bronze, por R$ 46,90. Está promocionado. Então vamos ver aqui a base compacta aí. 3 em 1, né? Ela é base, corretivo e pó em um único produto. E você paga aí R$ 32,99 em cada unidade nessa campanha. Já aqui na compra de uma base serum. Olha só, leve um batom e blush grátis. Então vamos ver aqui. Olha só, você tem que pagar R$ 59,99 na base serum, tá? Para ganhar o batom, que vale aí R$ 34,99. Aqui mais esmaltes cristais, por R$ 13,99, do brilho ao mate, batom ultramatte. Embalagem aí decorada, edição limitada, por R$ 22,99. Aqui tem a paleta, olha só, de sombras, por R$ 52,99. E o delineador retrátil, por R$ 21,99. A Super Shock Max, olha só, por R$ 26,99. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.